Após 15 reuniões sem avanços entre os Correios e os sindicalistas, a categoria planeja deflagrar greve por tempo indeterminado na quinta-feira. Uma assembleia deve ser realizada nesta quarta-feira para confirmar a decisão dos trabalhadores caso as reivindicações não sejam atendidas. De acordo com o sindicato, desde o ano passado a presidência da empresa promete contratação de novos empregados, mas até o momento nada foi feito. Estamos reivindicando principalmente o reajuste salarial a respeito das questões de reajuste, a gente está num salário muito defasado e também reivindicando o principal para nós trabalhadores, condições de trabalho e concurso público. Desde 2011 que nós não temos um concurso público a nível nacional e isso prejudica muito. A sobrecarga vem aumentando o nosso serviço diariamente e a gente está com essa dificuldade de atender a população por falta de concurso público. O último concurso aconteceu em 2011 e desde então 41 mil empregados foram demitidos ou se aposentaram. Recentemente os Correios anunciou a abertura de edital para concurso. No entanto, são apenas 33 vagas para os cargos de técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. As contratações que o sindicato reivindica são para o cargo de carteiro. Estamos aguardando até o final do dia de hoje para ver se a empresa faz uma conta proposta das nossas reivindicações. Até lá a gente está mantido o estado de greve e a partir do dia 8 de agosto estamos, é a última opção do trabalhador entrar numa greve geral por tempo determinado.